Olá amantes do vôlei, tudo bem? Os anos 2010 foram incríveis para a Superliga e essa é uma série de retrospectivas sobre esta década que se encerrou e relembrar o que houve de melhor. Neste vídeo vamos falar sobre as melhores ponteiras que passaram na nossa Superliga. Vale ressaltar que por um consenso da nossa equipe, a década de 2010 vai abranger a temporada 2009 e 2010 até a temporada 2018 e 2019. Antes de começar essa lista, queremos lembrar que esse top 5 foi feito por vocês. Tivemos mais de 5 mil votos, então esqueçam todo o clubismo e entendam que é um espaço de década, 10 anos, não são 2 anos brilhando e sim um contexto de 10 anos. Então, vamos lá! 5º Lugar Em 5º Lugar com 5,8% dos votos, a ponteira Mari Strenbecker. A brasileira sempre foi destaque no ataque por onde passou e foi um dos maiores nomes no início da década. A ponteira conquistou a Superliga Brasileira, um top vôlei internacional campeonato carioca, mineiro e paulista. No Brasil, Mari teve passagem pelo São Caetano, Rio de Janeiro, Osasco, Praia Clube e Bauru. E aí 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 4º Lugar Em 4º Lugar com 8,7% dos votos, a ponteira Gabriela Guimarães. A mineira foi a grande revelação da década, surgiu como definidora nas quartas de final jogando pelo Mackenzie e depois dali embarcou numa ascensão meteórica. Gabriela foi ex-campeã da Superliga, pentacampeã do Sul-Americano de clubes, tricampeã da Copa Brasil, tricampeã da Supercopa, pentacampeã carioca e bicampeã mineira. Gabi teve passagem no Brasil pelo Mackenzie, Minas e Rio de Janeiro. 3º Lugar Em 3º Lugar, com 17,5% dos votos, A ponteira Garay. Fernanda foi um dos grandes nomes na seleção brasileira e nos clubes teve boas atuações, sempre fazendo o seu jogo e demonstrando como ser uma verdadeira ponteira. Jogando por clubes brasileiros, ela foi campeã mundial, campeã da Superliga, bicampeã da Supercopa, tricampeã paulista e campeã mineira. Ela jogou pelo Pinheiros, Mackenzie, Vôlei Futuro, Osasco e Praia Clube. 2º Lugar Em 2º Lugar, com 22,3% dos votos, a ponteira Jaqueline, considerada a melhor passadora do mundo, já que sempre foi destaque com sua garra por onde passou. Ela foi campeã mundial de clubes, bicampeã da Superliga, tricampeã do Sul-Americano, campeã da Copa Brasil e bicampeã do Paulista. Jaqueline jogou pelo Osasco, Minas, SESI, São Paulo e Barueri. Tchau, 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 tchau. 1º Lugar Em 1º Lugar, com 45,6% dos votos, a ponteira Natália Zilio, a destruidora de finais de Superliga, venceu 5 edições de 8 jogadas. Natália sempre foi bola de segurança e mereceu estar em primeiro lugar. Ela foi pentacampeã da Superliga, hexacampeã do Sul-Americano, vice-campeã mundial, campeã da Copa Brasil, campeã da Supercopa, tetracampeã do Carioca e campeã mineira. Natália teve passagem pelo Osasco, Campinas, Minas e Rio de Janeiro. Natália, minas e Rio de Janeiro Natália, minas e Rio de Janeiro Natália, minas e Rio de Janeiro E aí, gostou dessa lista das melhores Ponteiras da Década? Deixe nos comentários a sua lista Tente não ser clubista A série Melhores da Década está rolando E estamos soltando os resultados de cada categoria Que foram votadas por vocês Fique ligado para não perder nada Então é isso pessoal Se você gostou do vídeo Deixe o seu like Ative o sininho para receber as notificações Do canal do Mr. Volley E compartilhe com seus amigos Se você não é inscrito no canal Aproveita para se inscrever Isso é tudo galera Até a próxima